Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo César e juntamente com Marcos Vinícius e Rafael de Carvalho iremos fazer a análise de um artigo apresentado à disciplina de Materiais Inteligentes do curso de Bacharelado em Geraia Mecânica no primeiro semestre de 2021. Esta disciplina é administrada pelo professor Dr. Irineu dos Santos e Açuda e teremos como tema principal materiais de memória de forma para aplicações biomédicas. Primeiramente, será apresentado um resumo sobre o tema. As propriedades da memória de forma fornecem uma visão muito atraente da ciência de uns materiais, abrindo horizontes e dando acesso a funções não convencionais em todas as classes de materiais, como metais, cerâmica e polímeros. Com isso, a área biomédica está sempre em busca de materiais que apresentem propriedades não convencionais capazes de atender às severas especificações exigidas por sua implantação. Com isso, apresenta-se grande interesse em materiais com memória de forma, em que as propriedades mecânicas os tornam extremamente atraentes para muitas aplicações biomédicas. Por outro lado, sua biocompatibilidade principalmente para aplicações de longo prazo e permanentes ainda não foi totalmente estabelecida e é, portanto, objeto de controvérsia. Por outro lado, polímeros de memória de forma, denominados como SMP, mostram-se promissores, embora até agora suas aplicações biomédicas foram limitadas à exploração. Na bibliografia analisada, primeiro vamos revisar as aplicações biomédicas mais comuns de ligas com memória de forma e SMPs e abordar sua biocompatibilidade. Por fim, algumas implicações de engenharia de seu uso, como biomateriais, serão examinadas. Agora, será apresentada a introdução de nossa análise. A disponibilidade de materiais industriais, juntamente com as várias restrições específicas e desafiadoras no qual um órgão artificial é submetido quando implantado no corpo humano são os principais fatores que podem explicar por que hoje existe uma quantidade limitada de materiais que são usados rotineiramente para construir órgãos artificiais internos. A este respeito, motivados pela necessidade crescente de materiais feitos sob medida para aplicações médicas específicas, especialistas caminham para um trabalho interdisciplinar na esperança de criar biomateriais de alto desempenho. Entre os materiais industriais eleitos para o posto de materiais, temos a Liga com Memória de Fórmula, denominadas SMA, que foram propostas para uso em uma ampla variedade de aplicações internas, incluindo ortopédicas, odontológicas, cirúrgicas e para dispositivos cardiovasculares. As propriedades únicas do SMA permitem para uma variedade de aplicações em implantologia. Em geral, cada material usado para fabricar produtos industriais projetados para ser implantados no corpo humano por pequenos, médios ou longos períodos devem ser testados para demonstrar sua biocompatibilidade. Sendo assim, o objetivo do artigo analisado é, em primeiro lugar, revisar as aplicações mais comuns de materiais com memória de forma, que são denominados SMM, com foco em ligas metálicas com memória de forma, que são amplamente utilizadas, e polímeros com memória de forma, que são denominados como SMP. Em segundo lugar, esse artigo mostra o desafio enfrentado por propriedades únicas, enquanto aborda algumas das preocupações críticas em relação à natureza do ambiente biológico que esses materiais terão que interagir. O próximo tópico será referente a ligas de memórias de forma. Do ponto de vista cronológico, na década de 30, o efeito pseudelástico já estava sendo observado em ligas de ouro e cadmium. Isso foi seguido em 1938 pela observação do efeito de memória de forma na líquida de cobre e zinco. Foi, no entanto, na década de 1960, que Boulay, juntamente com sua equipe no Naval Ordinary Laboratory, descobriram o efeito de memória de forma em ligas de níquel e titânio, comumente conhecidas como ligas de nitinol. A figura apresentada neste slide mostra a relação tensão-temperatura, onde a esterese descreve a transformação do SMA apresentado. Os SMAs são encontrados em duas fases principais, a fase de alta temperatura, que é chamada de austenita, e a fase de baixa temperatura, que é chamada de martensita. Os SMAs podem se transformar de austenita em martensita, seja por redução da temperatura ou aplicando o estresse mecânico. Por outro lado, a martensita se transforma em austenita, aumentando a temperatura da liga ou removendo a tensão aplicada. Os SMAs têm quatro temperaturas de transformação. Teremos a temperatura inicial de austenita indicada por AS, onde a austenita começa a se desenvolver na liga. O acabamento de austenita na temperatura será representado por AF, onde o desenvolvimento de austenita na liga é de 100% completo. Logo, a temperatura inicial de martensita, indicada por MS, teremos um desenvolvimento de martensita começando. E, por fim, a temperatura de acabamento de martensita, indicada por MF, é onde o desenvolvimento da martensita está 100% completo. Neste momento, será apresentado sobre os efeitos observados em ligas com a memória de forma. Primeiramente, apresentaremos a respeito da memória de forma unilateral. Este efeito de memória permite que o material volte a sua forma original, simplesmente aumentando a temperatura. O ciclo termodinâmico necessário para obter a forma unidirecional deste efeito de memória é o seguinte. Primeiro, teremos a formação inicial de uma espécie no estado austenítico. Logo após, a formação de martensita no material sem qualquer efeito macroscópico, uma redução de temperatura e sem a aplicação de uma força externa. Em seguida, teremos a deformação de espécie através da reorientação em uma temperatura constante. E, por fim, uma deformação celular inversa ocorre na terceira etapa, com o retorno da forma inicial e um aumento na temperatura, sem aplicar uma força externa no material. Na figura, observamos o efeito de memória de forma unilateral após a formação em 1 e após uma deformação em 3, a amostra retorna à sua forma original por um simples reaquecimento. Agora, será apresentado sobre a memória de forma unidirecional. Este efeito de memória permite o material para retornar à sua forma original, simplesmente aumentando a temperatura. Além disso, também permite a devolução de uma segunda forma para o resfriamento. Este último efeito deve ser memorizado pelo material através de um processo de aprendizagem que consiste no armazenamento de energia que será liberada por meio do resfriamento. O ciclo termodinâmico necessário para obter este efeito de memória de forma bidirecional é o seguinte. Primeiramente, teremos uma formação inicial de um espécime no estado austenítico. Em seguida, teremos a formação de martesita no material sem qualquer efeito macroscópico visível, através da redução de temperatura e sem aplicação de uma força externa. Depois, teremos a educação do material por um processo mecânico conhecido como ciclismo, em uma temperatura constante, pelo qual o processo térmico ou ciclando fornece uma força constante. Logo após, teremos a atenção da amostra para a segunda forma adquirida pela etapa 3, em direção à forma inicial, com aumento da temperatura e sem força no material. Por fim, teremos a deformação celular inversa da forma inicial para a segunda forma memorizando na etapa 3, com uma diminuição na temperatura, sempre sem aplicar uma força externa sobre o material. A repetição do ciclo, nas etapas 4 e 5, permite que a amostra passe de forma inicial para a forma memorizada, repetidamente durante o processo de aprendizagem por uma simples modificação da temperatura e sem força externa. Agora, será apresentado sobre o efeito superelástico. O ciclo termodinâmico para obter o efeito superelástico pode ser descrito da seguinte maneira. Primeiro, teremos a formação inicial da amostra no estado austenítico. Logo após, deformação elástica clássica da fase austenítica, pela aplicação de uma força. Em seguida, uma grande deformação da amostra pela formação de martensítico no interior da fase austenítica do material, através do aumento de uma força aplicada. Depois, a deformação elástica clássica da fase martensítica, pela força acumulada. E por fim, a recuperação total de toda a tensão acumulada das etapas 2, 3 e 4, através da liberação das forças aplicadas. E o comportamento superelástico, ele parece o da elasticidade, mas é mais complexo e de uma ordem diferente de magnitude. Na figura, notamos o efeito superelástico após a formação em 1, e devido a uma mudança de fase em 3, a amostra pode recuperar uma deformação total maior do que uma liga aquássica, representada em 4. Agora será apresentado sobre o efeito supertérmico. O ciclo termodinâmico necessário para obter esse efeito pode ser descrito da seguinte maneira. Primeiro teremos a formação inicial da amostra no estado austenítico, logo após a concentração térmica clássica da fase austenítica, produzida por uma redução da temperatura. Depois, uma grande deformação da amostra pela formação da martensita no interior da fase austenítica do material, com uma continuação da redução da temperatura. Logo após, teremos uma contração térmica clássica da fase martensítica, produzida por uma redução acumulada na temperatura. Depois, uma recuperação da tensão acumulada das etapas anteriores, com um aumento na temperatura. O comportamento supertérmico parece da contração térmica, mas é mais complexo e de um modo de diferente magnitude. Do ponto de vista termodinâmico, esse comportamento é semelhante ao de efeito de memória de forma bidirecional, no qual as seleções externas substituem as restrições internas obtidas através do processo de aprendizagem. Na figura, notamos o efeito supertérmico após a formação em 1, e devido a mudança de fase em 3, a amostra pode recuperar uma deformação total maior do que uma liga clássica em 4. Apresentando sobre o ciclo termodinâmico necessário para obter o efeito borracha, ele será descrito da seguinte maneira. Primeiramente, teremos a formação inicial da amostra em estado martensítico, em seguida, uma deformação elástica clássica através de uma força aplicável. Depois, a deformação da amostra pela reorientação da fase martensítica, com o aumento da força aplicável. E, por fim, a recuperação de toda a deformação acumulada, das etapas 2 e 3, com a liberação da força aplicável. Na figura, observamos o efeito borracha após uma deformação em 1, e devido a uma reorientação martensítica em 3, a amostra pode recuperar uma deformação total maior do que uma liga clássica em 4. As interconexões entre temperatura, força e as formas geométricas são complexas, o que torna difícil para prever o comportamento de um SMA em cada aplicação específica. O nitinol possui propriedades gerais que são principalmente relacionadas a uma temperatura, o estresse, que é induzido pela transformação martensítica. No entanto, as propriedades mecânicas da liga de nitinol dependem mais especificamente sobre a temperatura de transição e transformação, e a capacidade de amortecimento das ligas, que podem atingir até 90% para a carga de impacto. As altas propriedades mecânicas do nitinol podem ser úteis na alta expansão e alta compressão, situações que tornam o nitinol facialmente maleável quando usado em dispositivos médicos. Essa maleabilidade é importante, principalmente no caso de ligas utilizadas em terapia endovascular. Os cabos do instrumento podem ser dobrados com uma enorme precisão, para a forma adequada exigida para a cirurgia, e recuperar sua forma inicial após o aquecimento. Na figura, podemos ver o seguinte esquema. Primeiramente, se esfriou a austenita para formar a martensita. Deforma-se a martensita, e então aquece para reverter a austenita. Desta forma, retornando a sua forma original sem deformação. E isso é conhecido como efeito da memória térmica de forma. Com base em fios de efeito superelástico, as ligas de nitinol foram usadas na terapia ortodôntica, por conta da sua alta flexibilidade ao dobrar. Durante os estágios iniciais da terapia ortodôntica, é necessário um baixo estresse constante para a dentição ao longo do tempo, a fim de minimizar a destruição do tecido com uma reabsorção radicular durante a movimentação dentária. Outras aplicações médicas interessantes da liga de nitinol foram relatadas na ortopedia. O nitinol tem sido cada vez mais eficaz do que outros materiais na conexão de ossos quebrados. Grampos feios de nitinol foram usados para consertar pequenos fragmentos de ossos. Catéteres superelásticos de nitinol facilitam o acesso a áreas do corpo humano que às vezes são muito mais difíceis de alcançar usando outros materiais. O acompanhamento na maioria dos estudos sobre o nitinol como implante material em humanos pode, infelizmente, ter sido limitado em avaliações quanto à sua toxicidade, pois podem surgir divergências após muitos anos de implantação. No entanto, outras investigações devem ser consideradas antes de qualquer implantação de longo prazo desses materiais em humanos. Se for considerado totalmente útil, o SMA deve cumprir os requisitos de curta duração que são baseados na confiabilidade biológica, a biocompatibilidade, e química como degradação, corrosão e dissolução em longo prazo, quando usado para relações em implantes de materiais e humanos. Polímeros de memória de forma Bom, primeiramente vamos abordar as principais características dos polímeros que os fizeram como alternativa ou como escolha em próteses e aplicações biométricas. Bom, claramente os polímeros não são a mesma coisa que os metais. Eles não apresentam as mesmas propriedades que os metais apresentam. Pensando no uso de materiais inteligentes, os polímeros também não apresentam as mesmas propriedades pensando na memória de forma. Os metais, quando eles mudam a sua posição de uma forma para outra, dependendo das suas características, eles apresentam uma diferença de propriedades. Isso acontece devido a mudança da sua forma cristalina, do seu núcleo. Então, ele muda as características conforme muda a sua forma. Os polímeros não apresentam essas mesmas propriedades que os metais apresentam, mas ele muda também um pouco das suas características quando passa de uma forma à outra, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Um outro ponto dos polímeros se deve na diversidade das propriedades físicas e mecânicas que eles apresentam, porque existem diferentes tipos de polímeros e a adição ou a retirada de um certo grupo de polímeros na cadeia pode mudar completamente as propriedades, fazendo assim eles como possíveis alternativas, uma maior gama de alternativas para as aplicações. E eles também foram os primeiros candidatos a serem analisados como implantes, porque no corpo humano tem várias cadeias poliméricas, então eles foram analisados como sendo os primeiros candidatos para implantes dentro do corpo. Para a gente entender melhor, então, um pouco mais sobre o que é o comparativo entre os metais e os polímeros, podemos ver nesse gráfico. Esse é um gráfico de tensão-deformação. Em cima temos, então, a linha de tensão-deformação para metais. Os metais, por serem materiais mais duros, eles apresentam características mais próximas de tecido mais duro também, do corpo humano, como se pode ver na linha mais acima. Então, por isso, metais, eles são mais utilizados em próteses de tecido duro, como o tecido ósseo. Então, é bem comum ter pinos, mesmo outros tipos de próteses nesse tipo de tecido mais duro. Os tecidos poliméricos, eles não apresentam uma dureza tão próxima dos tecidos duros do corpo, mas sim se apresentam muito mais próximos de tecidos moles. E é por isso que a sua utilização é mais comparada para esse tipo de tecido. Um exemplo que podemos dar do uso seria para o uso de cartilagem, para repor a cartilagem, caso tenha acontecido um acidente e não possa ser reposto. Por exemplo, a ponta do nariz ou as orelhas, para manter a forma. A apresentação também desse gráfico de tensão-deformação se deve às características de um estado não cristalino dos polímeros, o que é diferente dos metais, que ele apresenta um estado cristalino. Pensando em materiais inteligentes, então, e já sabemos também que os modos cristalinos dos polímeros se apresentam em propriedades diferentes dos metais, então, nós temos que pensar como apresentar as características de materiais inteligentes nos polímeros. Uma dessas apresentações se deve à mudança de temperatura. Então, temos aqui o módulo de elasticidade pela temperatura de polímeros. Bom, conforme o aumento da temperatura, ele vai mudando as suas características do polímero, a partir, principalmente, desse ponto crítico, que é chamado ponto TG. Bom, para temperaturas mais baixas, inicialmente, ele apresenta na região de vidro, que se chama, dos polímeros. Então, ele tem... Ele se fratura mais fácil e ele mantém também um pouco mais de dureza no seu... No seu... Como você pode ver também pelo módulo de elasticidade, né? Ele mantém a sua forma mais facilmente. Pode-se alterar o ponto crítico, o ponto TG, a partir da combinação de monômeros na cadeia polimérica. Então, você pode transportar o TG tanto para a esquerda quanto para a direita, mudando, assim, as regiões de borracha e as regiões de fluido do polímero. Pensando, então, em materiais inteligentes e na memória de forma, nós temos, então, que a mudança da forma se deve à passagem, né? Nos metais, se deve da passagem de uma característica para outra característica. Nos polímeros é a mesma coisa. E essa mudança se deve da passagem, né? Do ponto anterior para o ponto posterior do ponto crítico TG. Vemos aqui, então, dois exemplos em que se importa, né? No caso, a aplicação da força da carga, né? Da passagem de um lado para o outro. Na primeira linha, nós temos a aplicação da carga em uma temperatura menor do que a TG, ou seja, na área de vidro. E essa carga F, ela é maior do que a carga de suporte do polímero, ou seja, vai deformar o material. Alguns estudos mostram que essa carga pode ser até 400% maior do que a carga suportada pelo polímero. Então, com certeza vai deformar, né? Então, se acontece isso e se você mantém a temperatura menor do que o TG e você tira a sua carga, você... o polímero, ele não mantém a sua deformação. Ele volta para o estado inicial. Isso pode ser visto, então, na primeira linha, né? Da esquerda para a direita. Agora, passando para a segunda linha, que começa da direita para a esquerda, nós temos o seguinte acontecimento, né? A temperatura está maior do que o TG, ou seja, está na área de borracha. Quando há, então, a aplicação da carga nesse ponto e você começa a resfriar, então, até o ponto de vidro, mantendo a carga, mesmo depois que você tire a carga, a deformação fica. Então, temos, então, um tipo de memória de forma, né? Ele vai manter aquela carga até que as propriedades, as condições de temperatura mudem. Então, nós podemos ver que com o aumento ou a diminuição da temperatura, é possível, entre aspas, resetar a forma original do polímero, mesmo que ele tenha sido colocado a um limite estrutural do polímero de um valor muito maior do que ele pode, passando até dos pontos de deformação plástica. Bom, e como eu disse outro, uma grande possibilidade de aplicação dos polímeros é a capacidade de inserção de monômeros. Alguns desses monômeros podem ter características de materiais inteligentes. Um desses exemplos é a adição de monômeros que aceitem a radiação da luz. Então, eles podem apresentar uma isomerização da luz a partir desses monômeros na cadeia polimérica, que podem apresentar, então, outras características inteligentes. Esse efeito, então, é chamado de cross-link. Biocompatibilidade. Bom, para pensar em biocompatibilidade, nós também temos que conversar sobre bioestabilidade e biofuncionalidade. Bom, a biocompatibilidade é materiais que sejam compatíveis com a vida. Então, alguns materiais metálicos, como o chumbo, não são compatíveis com a vida porque eles intoxicam, eles são tóxicos para a vida. Então, esse é o primeiro ponto, o estágio que nós temos que pensar. O segundo estágio é a bioestabilidade. Ou seja, após ser aplicado dentro de uma vida, se esse material continua estável ou se ele sofre algum tipo de oxidação ou alteração dentro do meio da vida, alterando, então, as suas propriedades. E o terceiro, pensando nessa mudança de funcionalidade, de propriedade, no caso, seria a funcionalidade. Ao mudar essas propriedades, ele muda a função para a qual que ele foi projetado? Se sim, ela é compatível com a vida, a partir dessa nova funcionalidade que ela apresenta, ou se o objetivo que ela foi aplicada era justamente uma outra função que ela não faz agora. Então, deve ser pensado nesses três antes de ser aplicação de qualquer material. Pensando, então, no material já citado antes, é o Nitinol. Bom, a aplicação dele é mais viável para aplicações de curta duração. Mesmo tendo uma aplicação de curta duração, nós temos alguns problemas quanto... Porque o Nitinol pode ser um material alergênico. Então, ele pode causar reações alérgicas no corpo a partir da sua aplicação. É importante lembrar também que qualquer material que você vai colocar dentro de um ser, ou ser humano, ou qualquer outro animal, é um corpo estranho para o corpo, de onde foi aplicado. Então, o corpo da pessoa, do animal, ele vai criar reações para combater isso de qualquer forma. Então, pensando na biocompatibilidade, alguns materiais, eles diminuem um pouco essa reação. E o Nitinol, ele acaba causando uma reação alérgica um pouco mais forte do que alguns outros materiais. Então, esse é um dos problemas. Para a longa duração, ele pode apresentar alguns problemas de citotoxicidade. Em algumas aplicações com ratos, apresentam-se, então, uma certa morte no músculo liso da aorta. Isso se deve também porque, para implantes metálicos, o sistema cardiovascular é um sistema muito agressivo. Ele acaba quebrando boa parte dos metais e afetando a estrutura do metal. Então, ele perde a sua estabilidade e a sua funcionalidade com o passar do tempo nesse meio cardiovascular. Então, ele também não é recomendado para esse tipo de aplicação. Então, alguns elementos para se preocupar, no caso do Nitinol, o primeiro elemento é o níquel. O níquel, ele é um alergênico conhecido e é por isso que o Nitinol, ele causa uma reação alérgica assim que ele é colocado. Ele pode causar, no caso, não sempre causa. Mas o níquel, ele é um carcinogênico muito conhecido. Então, por isso que também as suas aplicações a longo prazo não são recomendadas. Então, carcinogênicos são elementos que causam câncer ao passar do tempo. O que é um problema? Porque o níquel, ele é muito reconhecido pelas suas propriedades e pela sua capacidade de criar materiais inteligentes. No caso, principalmente, os metais de memória de forma. Então, pensando nessas lacunas que foram impostas pelos metais, nós temos, então, os polímeros. Os polímeros, apesar de serem os primeiros a serem pensados como uma possibilidade de implantes, eles foram pouco estudados devido a sua alta gama. Então, eles começaram a focar primeiro ao estudo na aplicação do sistema cardiovascular, já que você não pode utilizar, ou não seria interessante utilizar, implantes metálicos no sistema cardiovascular. Alguns dos polímeros que foram mais estudados foram os poliuretanos e o polietileno. Bom, pensando nos poliuretanos, ele é uma família completa, a família dos poliuretanos. A compatibilidade, a biocompatibilidade dessa família não é de todos os elementos, só apenas alguns elementos específicos que têm uma certa compatibilidade com a vida. O que causa um certo problema, porque você, em vez de estudar a família, você tem que estudar cada alimento da família para saber se ele é compatível ou não. Um dos problemas que pode ser causado na família dos poliuretanos, e que é já conhecido, é porque ele pode ser um trobogênico. Ele pode causar entupimento de veias e fazendo trombose, coágulos de sangue pararem em outros cantos, que isso pode ser fatal. Pensando no polietileno, nós temos, então, uma molécula de alta densidade, que pode ser bom, porque ele tem mais propriedades mecânicas, de maior resistência do que outros polímeros. Mas, também temos o problema de ser a alta densidade, a degradação ocorre na superfície. Então, se a degradação ocorre apenas na superfície, pensando no sistema cardiovascular, ele pode carregar essas moléculas de alta densidade através do corpo, e ainda não se tem um estudo completo, não se sabe se ele é citotóxico, genotóxico ou carcinogênico. Não se sabe se ele pode causar câncer, se ele pode matar algum tipo de célula durante esse percurso do cardiovascular, e não se sabe se ele pode alterar o genoma humano. Então, por isso, deve-se estudar mais a fundo esse tipo de família também. Preocupações de engenharia de superfície Este tópico traz algumas direções que poderiam ser adotadas com sucesso para contornar a potencial toxicidade das ligas contendo o níquel. Na verdade, um tratamento de superfície provavelmente tornaria o níquel titânio SMA mais adequado para a implantação humana. A presença de níquel na liga seria mascarada, melhorando assim a resistência à corrosão. Na verdade, o tratamento de superfície abre a porta para muitas possibilidades. Resultados no tratamento a laser são emocionantes e outros tratamentos de superfície e enchimentos podem levar a uma melhor sensibilidade à corrosão. Contudo, acredita-se que as mudanças de forma e dimensão associadas ao níquel titânio durante a transição austenita-martensita podem causar a delaminação do filme. Por esta razão, as propriedades de adesão de qualquer cobertura terão sido exaustivamente investigadas. O resultado a longo prazo não é totalmente compreendido e ou devido à falta de biocompatibilidade ou de materiais de memorização de formas, muitas técnicas para resolver o problema da biocompatibilidade foram desenvolvidas para modificar a superfície do material. Modificações de superfície podem mudar a superfície tremendamente, mas uma excelente biocompatibilidade de superfície pode ser preservada. Vários métodos de modificação foram propostos anteriormente para proteger a superfície dos materiais contra corrosão e ou para evitar a liberação de elementos tóxicos como índios de níquel. Entre as técnicas de engenharia de superfície disponíveis, as que elas incluindo deposição de filme fino e tratamento de superfícies de plasma, merecem atenção na modificação da superfície de biomateriais. Uma técnica que consiste no revestimento da liga de níquel titânio com uma fina película de polímero pode ser usada para fornecer uma barreira de proteção que inibirá a difusão do níquel liberado. A película protetora da superfície do polímero pode garantir excelente resistência à corrosão e biocompatibilidade. Estes achados estão de acordo com outros estudos que indicam que o revestimento de dinitinol por um filme polimérico, de fato, melhora a resistência à corrosão. Além disso, a modificação da superfície de estentes com polímero seria um excelente meio para alcançar a entrega local de longo prazo do agente antitrombótico. Basicamente, uma superfície de metal liso é necessária para evitar a ativação do processo de coagulação por corpuscular preso em compostos do sangue. Revestir o níquel titânio com polímeros como polímero tipo PTFE usando plasma é conhecido por melhorar a resistência à corrosão. Por outro lado, a implantação de estentes de nitinol revestidos por poliuretano em artérias carótidas de coelhos resultou em aumento da resposta à inflamação. Os polímeros também são bons candidatos para fornecer filmes finos para revestir a superfície de biomateriais metálicos para inibir o vazamento de elementos potencialmente tóxicos e melhorar sua biocompatibilidade, ou apenas para a esterilização necessária do dispositivo. Por exemplo, este último processo mostrou ser benéfico em prevenir a degradação dos materiais do implante. A esterilização por irradiação gama do polietileno não mostrou degradação oxidativa da superfície após 16 anos de implantação. Na verdade, a irradiação gama da reticulação induzida por polietileno, que é conhecido por ter um efeito significativo em ambas as propriedades mecânicas, bem como as físicas. Apesar de suas propriedades interessantes, as aplicações biométricas até agora de SMPS têm sido limitadas. Acredita-se, no entanto, que esses materiais representam uma escolha válida no novo e excitante campo da engenharia de tecidos, que se tornou uma alternativa séria para a regeneração, ao invés da substituição de tecidos doentes, mesmo órgãos que requerem o uso de andames inovadores para a fixação inicial de células e tecidos em desenvolvimento. Esses andames devem ser virtualmente biocompatíveis, às vezes bioabsorvíveis, e devem criar a rede tridimensional a qual as células se conectarão e crescerão. Em geral, a engenharia de tecidos requer que os materiais sintéticos exibam propriedades de massa e superfície cuidadosamente adaptadas, e são projetadas especificamente para funcionar como andames para promover o crescimento e a organização do tecido, fornecendo uma estrutura tridimensional, com características que acolhem respostas celulares favoráveis. Mais especificamente, acredita-se que os SMPS podem fornecer novos desafios, exibindo a correspondência apropriada e necessária de sua mecânica, e propriedades micromecânicas para as células hospedeiras e circundantes a tecidos. Conclusão Para a conclusão, deixo a vocês fotos e biografias dos autores do artigo base utilizado neste trabalho. Falando sobre a conclusão, a revisão das aplicações médicas dos SMMS do artigo base objetiva mostrar o potencial do material no campo da medicina. Memórias de formas cerâmicas, em particular, que são uma nova classe excitante de materiais recentemente descobertos e agora sendo examinados, foram emitidas a partir desta revisão, uma vez que suas aplicações biomédicas potenciais permanecem inexploradas. Nos próximos anos, à medida que a biologia e as ciências materiais evoluem, certamente testemunharemos a verdadeira revolução na medicina. Novos conceitos desafiadores em cirurgia vascular convencional começaram no campo da cirurgia endovascular e intervenções cirúrgicas laparoscópicas minimamente invasivas agora estão sendo combinadas com a imagem de ressonância magnética para empurrar a ciência para além das fronteiras médicas existentes. Novos horizontes devem ser abertos e médicos, cientistas e indústrias devem rapidamente e verdadeiramente trabalhar em estreita colaboração para dominar problemas complexos que requerem necessariamente uma abordagem multidisciplinar. Como resultado, inúmeras aplicações foram consideradas. Esta é, sem dúvida, a perspectiva pela qual o desenvolvimento dos SMMS deve ser encarada e analisada. Por causa de suas propriedades revolucionárias, estas ligas têm sido o estímulo para as aplicações mais audaciosas desde os anos 70 e quebraram mais de uma barreira científica. No entanto, à medida que aprofundamos nosso conhecimento, nossa crítica deve se tornar mais rigorosa. Devemos aprender com experiências passadas e adotar uma abordagem mais racional e menos emocional, se quisermos enfrentar e superar os desafios tecnológicos do amanhã. Referências bibliográficas Em cima das referências bibliográficas, deixo meu agradecimento a todos pela atenção. Em cima das referências bibliográficas, deixo meu agradecimento a todos pela atenção. Em cima das referências bibliográficas, deixo meu agradecimento a todos pela atenção. ところ de Lisboa, deixo meu agradecimento a todos pela atenção. Obrigado.